Anymore Non vuole dire mai La stessa cosa ovale Io l'ho imparata dentro gli occhi tuoi Quando finì l'amore Anymore 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 Una parola che è tutta una canzone Ma puoi cantare per ore E risentire ancora quel sapore Apparano dentro un cuore Anymore 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 Mas a tua anima, que profundo sai, sa que o que quer dizer. Ele bom, ele bom, ele bom, ele bom, ele bom, ele bom. Ele bom, ele bom, ele bom, ele bom. Ele bom, ele bom, ele bom. Ele bom, ele bom. Ele bom, ele bom. Ele bom, ele bom. Guardou. 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 Obrigado.